Olá galera tudo beleza? Música do Miguel. Hoje nós vamos fazer um vídeo do mesmo jogo que nós já fizemos. Olha já fiz até aqui. Agora vou fazer essa aqui tudo meio difícil. Vai lá 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 lá. Cheguei dinheiro bastante. Tá vendo aqueles coisinhos que tá em cima da roda galera? galera é o coisinho tô fazendo e eu vou parar aí que o ícone apareceu aqui comercial tem que já foi o pedido e eu tô preta 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 aperta preta preta louco taí do e é bb e olha para fazer o motor da letra motorizado é me senhores na voz tá passando no seu nome fica para a gente olha galera tô conseguindo essa vez em olha a capa que do carro coisa do carro volante o banco o deus local lá a pintura com o nosso meu deus do céu de passar mais um milhão de coisa galera do céu vai demorar para nós terminar logo ficar com mais uma para a mente olhe o dente to imaginando e aí e aí E aí E aí E aí E aí E a vó, a vó tá passando? E a vó, a vó tá passando? E a vó tá passando? E a vó tá passando? A vó tá passando? A vó tá passando? A vó tá passando?